Gente, voltando a jogar Chrono Trigger, gente, vocês me dão licença, porque eu vou ter que desligar o ventilador por causa do ruído, peraí. Esqueci de desligar o ventilador, já estava começando a gravar e eu esperei só começar para... Para começar o vídeo, vamos lá. Laboratório 16. Laboratório 16. Esse bicho que rouba! Droga, agora que eu lembrei, ele rouba. Essas flores aí parece que só destrói com magia. Não tinha bem lembrado. Vamos atacar aqui. 86, não, tá bom. Atacar aqui. Mas cuidado com esses ratos aí, gente. Olha só esse aqui. Mudou. Opa! Opa! O que eu fiz aqui é Fire World. O que eu fiz aqui é Fire World, eu acho que é o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui é Fire World, eu acho que é o que eu fiz aqui. O que é que eu fiz aqui? Meu Deus do céu! Primeiro que eu tenho que voltar porque eu esqueci de virar a parte de cima, da esquerda, que parece que é a continuação do jogo. Octobot! O que é que eu fiz aqui? A gente tem que voltar para o jogo. O que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? O que é prefeito? Eu não sei falar inglês São poucas palavras Não sei falar Epa! Ah, fechado aqui Mais uma vez Meu Deus É meio adrenalina difícil de zumbi Antes de ir, irmão Meu Deus do céu Vai, Fai, Ranaí Vai, Fai, Ranaí Vai, não, Fai Meu Deus É a mesma adrenalina difícil de zumbi Do Resident Evil Mais criaturas, flores Comitê de carne, quer dizer Opa! Um troco Ah, topode e comitê de carne 130 de HP Será que pode ter? Peguei esse Beleza, porra Vai, ataca, ataca! Oh, é muito frio Isso é rápido Vai Vai, Elias Vai, Luca Ah, tem mais dois aí Bicho! 5 municípios. Como é o nome dessas criaturas? Cratera. Dá pra acertar todo mundo. Não sei se eu senti uma coisa de sorte. Eles têm que se aproximarem um do outro. Ah, vou perder meu tempo não vai. Está calado. Se você for o outro. Por que? Vai. 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 Eu não entendo porque esse jogo tem carregamento longe, longe, não sei porquê. É o único jogo do Spider-Man que tem carregamento. Ah, você se lembra do que parece que sou uma atlaca. Vai! Ah, não, não, não! O que é esse aqui? Tem que ter aqui? Olha! E esse aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para cá. Está aqui esse gigante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.